e tem pessoas que colocam os cristais dentro da roupa quando você deixa o cristal a mostra pra gente ver as pessoas verem você valoriza o seu look ai o sol está pegando forte aqui agora acho que a gente vai ter que mudar de lugar você valoriza o teu visual ao mesmo tempo que está elevando a sua energia e então que dó deixar eles todos guardadinhos escondido dentro da roupa né se a gente pode valorizar e ficar com uma cara bacana né e fazer composições interessantes de mistura olha só o que eu tenho aqui ó olha desse lado aí cada um deles tem uma é eu gosto de usar brincos diferentes né eu gosto de usar pulseiras às vezes iguais essas eu tô usando só o mesmo cristal de quartzo verde então eu gosto muito de usar pulseiras iguais para fazer tipo um braço e lente de poder e os brincos eu gosto diferentes né e cristal eu faço também misturo com gargantilha com outros mais longos e sempre quando exagero assim no meu visual que eu coloco muitos brincos vários colares a minha inspiração é nefertiti da cultura da cultura egípcia né a nefertiti ela foi uma uma deusa faraó de uma bondade infinita e ela junto com aquele natal criaram uma cidade que chamava marna e lá todas as pessoas tinha um alto nível de vibração elevado porque era o que eles buscavam e aquele exagero egípcio assim é uma coisa que me atrai muito né porque eu acho que fica assim esplendoroso para ônico né eu vou mudar de lugar então porque só tá pegando forte então se você consegue através dos três pontinhos que eu não achei no seu celular mas tem no meu que você coloca um atalho esse atalho vai fica lá no seu celular sempre à disposição porque toda terça-feira às 19h02 eu coloco um novo vídeo no site de consultoria de estilo eu chamo de consultoria de estilo revele seu brilho e agora eu vou falar um pouquinho sobre como você navega no site para você saber quais são as possibilidades para valorizar o seu brilho e valorizar sua beleza certo então vamos lá é tem uma barra depois do vídeo que eu coloco toda terça-feira né que assim você pode ver através do meu site você também pode se inscrever no meu canal do youtube que a primeira barra você clicando é nela você já vai direto para o meu canal do youtube e assim você clicando no sininho você é notificado e sempre avisado de quando eu coloco uma nova consultoria legal e aí você também como que você tem como acertar em cheia num presente isso é tanto para homens e mulheres né nessa barra clicando nessa barra você se inscreve com seu e mail você vai receber como é que você para o momento que você está vivendo escolhe um cristal específico para te ajudar na solução de um problema que você está vivendo da mesma forma para o homem quando ele escolhe um presente ele vai ver aquela pessoa aquela mulher que que está vivendo uma determinada situação e aí ele fala olha eu te comprei imagina não tem problema depois eu edito então mesmo para o homem quando ele vai ver aquelas orientações ele vai ver pelo momento que aquela mulher está vivendo que a amiga dele o amor da vida dele enfim ele vai poder definir esse cristal vai ajudar mais ela nesse momento e dá um presente super adequado muito legal para ajudar e eu mando essas explicações todas para a pessoa que vai receber o presente ou para você mesmo para que você se recorde né daqueles detalhes daqueles cristais da mesma forma se você entra na loja você não sabe nada disso o que que acontece a gente tem intuição a gente é atraído não tem quando você entra num lugar e fala assim nossa não estou me sentindo bem aqui tem outro que você fala nossa aqui tem um ar né que gostoso estar aqui é a mesma coisa acontece com o cristal você olha aquela peça e fala nossa então essa atração você é o natural é a tua intuição atuando para que você seja atraída por aquele cristal para que você para que ele vai te beneficiar você usando ele tá bom mas você se inscrevendo através do site nesse na escolha do presente para aprender escolher o presente eu te mando um pdf que tem toda essa explicação que você tanto pode escolher para o momento que você vive como para dar um presente depois é fique por dentro a barra fique por dentro você vai receber informações sobre as minhas exposições sobre consultorias ao vivo exclusivas que eu só vou convidar as pessoas que se inscreveram na barra fique por dentro para que você participe da consultoria ao vivo nessa consultoria ao vivo eu vou falar sobre não só sobre cristais mas eu vou falar sobre composição de cores eu vou falar sobre composição de cores e vou falar também sobre maquiagem como você fazer uma maquiagem legal que valoriza os seus traços eu tive que mudar de lugar por causa do sol tá bom aqui agora acho que tá bem legal vocês viram que eu moro no lugar maravilhoso né eu amo a natureza eu amo essa energia sutil que vem de todas as cores todas as coisas né porque assim a gente é bem complexo são várias coisas que colaboram ou nos prejudicam então uma alimentação ruim você beber demais você viver num ambiente poluído com de poluição sonora de poluição quer dizer qualidade de vida quando a gente busca ela pode vir de várias fontes né então da mesma forma quando você se alimenta com alimentos saudáveis você utiliza cores que vão te energizar se você tá assim meio jururu aquilo vai interferir é o que muda você sair de um estado jururu pra se sentir bem quando você conscientemente atua naquele estado que você está então você fala peraí hoje vou usar um vermelho hoje vou usar um laranja hoje vou usar um amarelo porque eu não tô legal hoje vou usar cristais o verde que vai me cuidar da minha saúde eu vou usar você vai na hora que você olha na sua caixa de joias você fala esse aqui E aí